Técnico, o time que faz destino com treinamento é o time que começa a jogar. Agora sim você entra com o titular. Ainda bem que a gente falou isso, né? O bolo está voltando a jogar uma partida entrando de começo, depois de seis meses sem atuar. Estou muito feliz desde o início que eu cheguei aqui, eu falei que estava muito feliz e agradeço muito a saudar por mim dessa oportunidade e agora eu vou ter que me atribuir. Já entrei em duas partidas, agora vou estar entrando de início e a procurar dar sequência no trabalho e ganhar um objetivo sempre para jogar mais partidas. Até que ponto esses seis meses parados podem atrapalhar essa verdadeira estreia? Só um pouco no ritmo de jogo no começo, mas isso daí é normal. Depois que o desenrolar da partida vai sentindo o jogo, vai se soltando mais, mas creio que o jogador quer jogar, né? E eu estando dentro de campo, eu vou dar o meu máximo e esses seis meses vão ser superados ao fim de começar a partida. O Marcos, você é o que vai falar com a parte dele com o seu titular? Sinceramente, não lembro. Tem tanto tempo que fiquei sem treinar, sem fazer nada e até o momento da minha cruzação contra o Copacol, Santa Cruz, não lembro da última partida que eu fiz. Agora, Marcos, como é se habituar de certo modo numa fogueira? Se um time fora do caso, como tá bom, como tá aí, você pensou? Ah, isso não é fogueira, né? O jogador é quem tá jogando, cara. Não importa se é em casa, se é fora, se o time tá ganhando, perdendo. O jogador tem que estar preparado pra qualquer momento. Tá ali dentro de campo e procurar junto com os companheiros fazer o seu melhor trabalho. Cada um procurando fazer o seu. Eu acho que a equipe vai se sair bem. Tem esse tabu aí que a empresa toda coloca, né? Porque ano passado também a equipe do Santa Cruz foi prejudicada pela parada que teve na Série C. E aí o Santa Cruz tava embalado e perdeu muito tempo pra começar a jogar. E isso daí desentrói a equipe. Mas tabus são pra ser quebrados e vamos procurar agora esse jogo aí com diferença e acabar com essa escrita aí. Você acha que chegou a hora, inclusive, a gente fala disso porque faz muito tempo, né? Que o Santa não ganha fora de casa, né? E termina aqui. Se você for pegar o regimento fora, com o regimento em casa, você tá ganhando um dano pra passar pra outra fase. É, isso é complicado. A gente sabe que não basta só vencer em casa. Temos que agora nesse jogo vai ser o possível pra acabar com esse tabu. Muito possivelmente, nós conseguimos uma vitória. Sabemos que o jogo é difícil lá. Dependendo do jogo entre o Campo Inês e a RD, possivelmente já estaria numa definição do grupo. E a gente sabe da importância desse jogo. Que vai definir, sabemos que o jogo aqui se tornou fácil porque nós conseguimos pressionar o adversário. Eles ficaram com dois jogadores a menos aí. É muito difícil jogar e o nosso campo é excelente. Ficou muito grande pra eles. Poderíamos ter goleado, mas só que perdendo muitas oportunidades. Menos mal que saímos com a vitória. E o jogo lá vai ser diferente. Estamos na presença da torcida, no campo dele. Mas isso daí não pode influenciar na nossa cabeça. Dentro de campo, são 11 contra 11. Vamos buscar fazer o nosso melhor e acabar com essa escrita. E melhorar a nossa classificação ali que uma Copa começa muito rápida. A gente não pode só depender dos 50% da nossa casa. Temos que fazer um bom jogo fora de casa e buscar uma vitória também. Já passou alguma situação assim? Está tanto tempo sem ser uma batida fora? Tem que jogar aquela pressão toda em casa? Algumas coisas que você passou? Por incrível que pareça, já aconteceu no Vasco de a gente estar bastante tempo sem ganhar em casa. E aí fica meio complicado você ficar se valendo de uma força só e não buscar. Geralmente você vê os últimos times campeões que sempre buscam pontos fora de casa. E classificações para Libertadores, outros clubes em Série B para buscar acesso. Você tem que buscar pelo menos metade das vitórias fora também. E você tem que estar preparado o tempo todo para isso. Hoje em dia, o campo não influencia muito. Se você tem um bom gramado, a torcida está ali te apoiando desde o momento que a sua equipa faça avalir o jogo. Se você entra no Maragno, a equipe começa a se desestabilizar no campo, o torcedor começa a avaiar. E não vale muito. E lá dentro são 11 contra 11, a bola é igual para todo mundo. Não tem por que a gente ficar aguardando para tomar um gol, para sair do jogo. Eu acho que a gente tem que agredir como fizemos nesse último jogo. Já começamos dois minutos em cima e os caras sem passar do meio. Depois que saiu o gol, eles começaram a se perder um pouco no campo. Tomaram bastante cartão amarelo, acabaram com dois expulsos. E aí participou o nosso jogo. E eu acho que a gente tem que ter a mesma constituição lá no campo deles também. Já que eles já estão finalizando a Copa para eles. Eles não têm outro resultado. Você tem que sair para o jogo e a gente tem que se valer do espaço que vai sobrar no campo para a gente jogar.